Salve, salve, minha galera. Aqui quem fala é o Crick MC do grupo de rap Comunidade Carcerária 2C. Essa é a 41ª edição do podcast Talentos Aprisionados, programa semanal que traz sempre as minhas memórias de dentro e fora das grades. Nesse momento, estou aqui relembrando um passado, antes de prosseguir sobre o desmoronamento de um processo, de como foi construído, assim, aquele segmento de pessoas na cultura com a gente. A gente estava ali naquele espaço cultural radiante de que o show lá fora estava acontecendo, mas também há processo lá atrás de que aconteceu mais, assim, que deixa o grupo assim, os grupos que estavam ali esperançosos. Poxa, esses caras, eles vão conseguir fazer com que a gente vire ator? Esses caras vão fazer com que a gente chegue lá fora e expõe o nosso quadro? Essas coisas, será que essas coisas que eles buscam, ou eles vão conseguir fazer um sucesso tremendo e sumir? Bom, Comunidade Carcerária tinha um público ali já. Ali nós tínhamos um dos maiores públicos. Nas outras penitenciárias que se esparramando, nós temos públicos. A Comunidade Carcerária, até hoje, tem um dos maiores públicos mundiais. Porque toda a família carcerária, em qualquer canto, de qualquer país dentro da terra, faz parte do nosso público. São comunidade carcerária. Mesmo aqueles que fizeram bestialidades, como estropar uma pessoa, matar uma criança, e outras bestialidades que eu não quero falar aqui, que não me competem julgar o crime da pessoa. São vidas e estão presas. E essas pessoas pertencem ao nosso público. Mesmo muitos deles podem até não gostar de rap, podem até não gostar do estilo que a gente... Podem gostar do rap e de outros estilos de rap, mas não o que a gente canta, porque a gente vai cantar a memória daquilo que está lá dentro. E, nessa época, a gente fazia essas propostas de trabalho. A gente via amanhecer... Na década de 90, foi interessante porque a gente disse logo que a gente fez essas propostas. Eu me lembro, em 96, 97, 98, 99, nós vivemos muito construindo esses caminhos. Foi uma construção de caminhos. E os grupos iam cada vez crescendo dentro das esperanças, porque quando se tem um local onde a cadeia está muito perigosa de se viver por causa de falar que é criminoso, ou você continua ali naquele campo de batalha de sendo criminoso, ou encontra uma opção. As opções maiores dentro da cadeia ali estavam enchendo as igrejas evangélicas. Enchendo as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas estavam em um contingente muito grande. As celas deles eram 22 pessoas cada uma. E aquela cela no 8, no 9, tudo cheia. Quer dizer, será que todas as pessoas estavam procurando Jesus? Bom, eu me questiono. E o que acontece? Aquelas pessoas que não também querem se assemelhar ao que estava vindo ali pela frente, como uma facção, como continuar no crime, não tinham opção. Então, a cultura mostrou para ele que ele tinha uma opção. Ele tinha algum talento. Então, ele viu que aquele espaço cultural nosso ali, em muitos viram, que ele tendo uma aptidão cultural e querendo um caminho, ali também ninguém tem assédio em cima dele. Para ele se batizar, para ele estar no crime, para ele estar ali, não. Aqueles pessoas ali, os manos que estão ali, o crime, aquele pessoal, a comunidade carcelária ali, ninguém mexe com aquela família ali. Aquela família ali, só está fazendo coisa boa ali no... Aqui no presídio, na cadeia. Então, era a mesma coisa, ficou parecendo até que aquelas pessoas... Mas não tinha gente correndo para nós. Não tinha. Ah, vou para lá porque lá eu tenho uma solução de não ir para a igreja e continuar ali convivendo com todo mundo. Não, não era assim, não. Quando eu cheguei lá, ele tinha que ter algum talento, sim. Ele tinha que ter uma procura do que ele poderia ser. Ou então, ele podia provar que estava na comunidade carcelária só estudando. E sendo um bônomo... Ah, isso alimentou também a escola, a educação. Ah, está uma educação junto com a gente. Quer dizer, é uma opção dele não ser uma pessoa a mais. Mas naquela época estava uma férias de pessoas querendo ser batizada. Porque tinha ali um algo que estava aparecendo ali. Um algo que era uma solução para que possa acabar com o cárcere. Opa! Mais tarde viemos a descobrir que a solução não era aquela. Porque mais tarde essa solução também envolveu muitas mortes, envolveu muito encarceramento em massa. Eles também tomaram um tiro pela culata quando se fizeram esse trabalho. Mas, se eu falo assim, aqui apologia a nenhuma facção, mas quando se surgiu dentro do presídio, a paz foi estabelecida por muito tempo. E aquelas podridão de estrupa, essas coisas aí, as mortes banais, realmente, eu vou ser sincero, deu fim, deu as condições da gente também fazer o nosso trabalho e não mexer com a gente e não se envolver com o crime. Olha só, vamos aproveitar esse momento que eles estão comandando toda aqui e vamos fazer a nossa parte. Não é a nossa parte, a nossa parte é cultura. Somos ali as pessoas locais, atores, cantores locais. E quem é do crime, pega suas armas. Quem é, por exemplo, comédia, pega suas armas de comédia também. Quem é do seguro, fica na sua. E quem é evangélico, fica dentro da igreja. Permaneça dentro da igreja. E também teve aquela ódio, homossexuais tinham a sua rua, a rua das flores. Ali onde eles tinham a sua liberdade. Onde tinham as suas vidas. Onde foi contido um bullying, uma homofobia que mais tarde virou esse nome, ou algo assim, ou gozação, daquelas pessoas. Porque ele tinha um problema dele sexual. Explicar para aquele mundo joachista que um problema sexual de cada um é problema de cada um era muito complicado. Então eles precisavam não ser isolados, mas ter a sua liberdade num local. Até isso foi construído nessa época. E aconteceu a rua das flores. Uma das necessidades muito grandes. Do que elas ficassem humilhadas no 8, no pavilão 9, até no pavilão 7. Porque quando circulava um casalzinho gay. Isso era muito ruim, isso era muito horrível. E eu não... Eu tinha preconceito. Não me juntava a ela, mas também não queria ver isso aí. Eu também tinha aquele momento homofóbico também. Tinha. O que a gente mais tarde veio aprender. Mas também não queria humilhar. Mas também não tratava mal. Era distância. Podia falar de boca distância, mas jamais falava. Para diminuir as pessoas. E eu não queria isso. Então muitas... Apareceu desse povo que foi até para lá. Talentos. Lá o povo foi para a rua das flores. Os homossexuais lá da rua das flores. As travestis. Mostraram todos os talentos que elas tinham em ser modelo. Isso aí. Olha só. Uma coisa ajudou a outra. Uma situação que foi crescendo mais essa situação no pavilão 5. Se construiu lá um espacinho cultural lá através do MC Pequeno. E se garimpou muitos cantores de rap e atores. E pessoas que têm aptidão de mexer em câmera para depois aprender esse curso de video som. Quer dizer, há um processo sendo acrescido, ganhando corpo de pessoas que estavam enganchadas dentro dessa situação de se tornar alguém dentro da cultura lá no mundão. Havia essa possibilidade. Havia essa possibilidade. Quando se via a mídia fazendo um programa que nem aquele do H. Quando via aquele grande show. Quando via as coisas acontecendo dentro de um setor. Quando via a gente conquistar os trabalhos no pavilão 6. Então, isso tudo estava dentro de um talento aprisionado que não poderia ter fim. Poderia ter continuação de um programa e todas as pessoas que chegassem no sucesso tinham que pensar nesses trabalhos que tinham que ser realizados. E os anos 90 a gente garimpou bastante esse sucesso. Esse sucesso eu vou deixar para o próximo programa. Chegamos ao final do podcast Talentos Aprisionados. Todas as nossas gestões estarão disponíveis nos canais Desobediência Sonora, Facebook, FigmaFile, MediaFile, Megafone, Youtube, Instagram e Spotify e aplicativo do podcast. Mais informação em DesobediênciaSonoraMileral.org Terça-feira da semana que vem estaremos aqui de volta. É nóis!